Como eu já fiz um vídeo falando sobre as principais diferenças do Chapéu de Palhas pós Time Skip, aqui nós vamos ver o antes e o depois dos principais personagens de One Piece. Personagens como Kobia, Kaino, Barba Negra, Kid e muitos outros. O quanto será que eles mudaram? Para saber, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Makino. A aparência da Makino não mudou muito desde a primeira vez que vimos ela. Mas dois anos depois, ela tem uma aparência mais adulta. Continua com lenço na cabeça, blusa de manga comprida e saia longa. Ela entra nessa lista porque após o Time Skip, foi revelado que ela tem um filho. Um filho misterioso que ninguém sabe quem é o pai. Mas quando o Oda foi perguntado, respondeu que ele definitivamente era filho daquele cara. Mesmo que alguns possam citar o Ace como pai, coisa que não faz sentido algum dada a diferença de idade e a forma como ela encara Luffy e Ace como irmãos mais novos, acredito que o pai dessa criança não poderia ser outro senão o Shanks, que assim como todos os pais de One Piece, abandonaram seus filhos e zarparam para o mar. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo falando sobre as principais diferenças antes e depois do Time Skip, mas eu também já fiz um vídeo só falando sobre os Mugiwaras, além de outros vídeos com curiosidades que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Sengoku Antes do Time Skip, o Sengoku era o almirante de frota da marinha e foi o comandante máximo da guerra de Marineford. Ele era um veterano da época de Garpitsuru, que não demonstrava fisicamente ser daquela época. O Sengoku era um homem alto com pele clara. Usava sempre o uniforme da marinha com um chapéu de gaivota cobrindo seu ave. Usava óculos e bigode trançado. Durante os dois anos de Time Skip, ele aproveitou para envelhecer tudo o que não tinha envelhecido ao longo de 20 anos. Ele deixou seu posto de almirante de frota para ser um inspetor-geral. Essa mudança de cargo refletiu diretamente na sua mudança de visual. Agora ele usa uma camisa e shorts de praia, como se estivesse realmente de férias, mas mantém seu casaco da marinha. Como inspetor-geral, foi ele que contou aos marinheiros sobre a tripulação mais forte que já existiu em One Piece, contou detalhes sobre o Capitão Rox, o mais formidável rival do Rei dos Piratas, Gold Roger, e sobre como Kaido, Big Mom, Barba Branca e muitos outros figurões se reuniram em um bando sobre o comando do Rox. Além do incidente de God Valley, onde Roger e Garp se uniram para lutar contra os Piratas Rox, que terminou com o fim da tripulação, fim do próprio Rox de Shebeck e o desaparecimento completo da ilha, que após esse incidente sumiu do mapa. Capitão Kid. Antes do Time Skip, o Kid era alto, musculoso e tinha cabelo ruivo. Ele vestiu uma calça preta com detalhes amarelos, botas de motoqueiro e óculos, além de um grande casaco de pele sobre os ombros. Após o Time Skip, ele está muito mais musculoso e seu cabelo ruivo está maior. Ele continua usando a mesma calça, camisa aberta e um casaco de pele com plumas, mas suas principais mudanças físicas são uma cicatriz que se estende da cabeça ao pescoço, outras cicatrizes no lado esquerdo do torso e mais duas no braço direito. Ele também perdeu seu braço esquerdo em batalha, que teve que repor com um braço mecânico criado com seu poder de Akuma no Mi. Antes do Time Skip, ele foi um dos primeiros supernovas a entrarem no novo mundo. Após isso, ele eventualmente encontrou com os Piratas do Ruivo e ganhou todas essas cicatrizes, além de que perdeu seu braço. Recentemente foi revelado que nessa batalha ele nem chegou a ver os Shanks, mas ficou implícito que quem fez esse estrago nele foi o Ben Begman, seu vice-capitão. Mas também enfrentou um dos generais doces da Big Moon após ele ter batido em um dos seus companheiros. Então pegou o que queria e fugiu do arquipélago da Big Moon, Elmepo. O Elmepo teve uma grande mudança antes mesmo do Time Skip, depois que entrou na Marinha. Mas como essa mudança foi grande e após o Time Skip ele ganhou uma patente diferente, entra nessa lista. Antes o Elmepo era magrinho, loiro, com queixo pra dentro. Tinha um cabelo em formato de cogumelo e usava um terno roxo bem chamativo. Depois que ele entrou pra Marinha, ele mudou muito. Deixou seu cabelo crescer e agora usou uma camisa longa com colete verde, calça roxa, viseira preta e chapéu branco. Depois do treinamento com garpe, ele se tornou um exímio espadachim do estilo Nitorio. Ele carrega duas espadas famosas chamadas Kokri, um tipo de lâmina curta com fio Curro. Não só isso, mas foi capaz de aprender algumas técnicas do Rokushiki, uma delas sendo o Soro. Mas também deu a entender que é o usuário de Haki da Observação, e quem sabe do armamento também. Com esse nível de poder, ele conseguiu chegar à posição de Tenente Comandante da Marinha, Alkish. Antes do Time Skip, o Alkish usava um traje padrão da Marinha, uma camisa longa azul com gravata amarela, um colete e calça branca com máscara de dormir na testa, além da capa padrão da Marinha sobre os ombros. Depois de deixar seu posto como almirante, ele mudou totalmente seu visual. Agora ele usa uma camisa longa branca, calça preta, um casaco nos ombros e uma touca na cabeça, além de óculos escuros. A primeira vez que ele apareceu estava viajando com um pinguim gigante, mas sua maior mudança foi física. Na sua luta contra o Akainu pelo título de almirante de frota, ele tomou muito dano, o que resultou em uma cicatriz gigante que se estende do pescoço passando pelo braço e torço direito. Sua mão direita também foi queimada, além de que ele perdeu parte da sua perna esquerda, o que faz ele ter que criar constantemente uma prótese de gelo para poder se locomover. Além disso, ele não só deixou seu cargo como almirante, como também deixou a marinha depois da sua derrota, mas nas suas próprias palavras, continua como a mesma pessoa. Então, para o Smoker, isso basta para saber que o Alkij ainda luta pela justiça. Não só isso, mas o que eu vou falar agora vai ser um grande spoiler, porque só foi revelado recentemente no mangá, então você pode pular para o próximo top. Durante o timeskip, cerca de um ano depois, o Alkij derrotou três dos comandantes do Barba Negra. Todos foram congelados facilmente. Após isso, o Barba Negra chega em pessoa e convence ele a assaltar os seus companheiros. Eles tomam um saque juntos, e o Barba Negra pede para que ele entre no seu bando como um dos seus comandantes, cargo que ele acaba aceitando porque ainda vai continuar sendo livre para fazer o que quiser. Então, o Alkij se torna o décimo capitão titânico dos piratas do Barba Negra, Smoker. Antes, o Smoker usava um casaco da marinha aberto, com calça azul e um óculos escuro. Seu cabelo era espichado para cima, e ele fumava dois charutos ao mesmo tempo, além de carregar uma grande arma com ponta de Kairoseki nas costas. Após o timeskip, ele continuou com seu casaco da marinha aberto e dois charutos. Agora, usa uma calça azul escuro e óculos de sol. Usa o tradicional casaco da marinha sobre os ombros, seu jit continua nas costas, mas agora ele mudou seu estilo de penteado, penteando seu cabelo para trás, além de ter ganho uma cicatriz que se estende da testa até o lado direito do seu rosto. Depois dos dois anos de timeskip, ele passou de capitão da marinha para vice-almirante da marinha, além de que aprendeu o hack do armamento e observação. Mas parece que isso não foi o suficiente para que ele pudesse se tornar muito forte, já que ele apanhou para todo mundo que enfrentou no pós-timeskip. Acredito que ele foi atingido pela maldição dos vice-almirante. Se você se torna um, automaticamente se torna bucha. E se você estiver gostando desse vídeo, vai gostar de saber como os Mugiwaras mudaram depois de dois anos. Eu já fiz um vídeo só comentando sobre isso. Mas também, recapitulei vários momentos de One Piece como a separação e o reencontro dos Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Bug. Inicialmente, o Bug usava uma camisa listrada e calça comprida verde claro, com uma faixa na cintura. Além disso, um casaco laranja sobre os ombros, chapéu de pirata e lenço no pescoço. Suas principais características eram ter o nariz vermelho, usar o seu cabelo azul como a adereça do seu chapéu e usar oito facas em suas mãos. Após o timeskip, ele passou a usar um chapéu muito maior e mais chamativo. Deixou seu cabelo solto e usa um grande traje vermelho, cobrindo a maior parte do seu corpo, o que faz ele parecer uma estrela quando espalha os seus membros. A sua principal diferença após o timeskip é que ele passou a ser reconhecido como um grande pirata, que já fez parte da tripulação do Rei dos Piratas, Gold Roger, além de ser amigo íntimo do Shanks e seu cara que liderou a fuga de Impel Down e invasou uma marina forte. Sem contar que ele desafiou não só o homem mais forte do mundo, como todos os almirantes. Após isso, ele teve tanta relevância que acabou sendo convidado a fazer parte dos cheats bucais. Não podemos nos esquecer que seu novo traje permite que ele sempre esteja ligado aos seus pés, e com isso ele não precisa mais manter eles no chão para poder voar, por exemplo, já que agora eles vão estar ligados à sua roupa. Barba Negra Inicialmente, o Barba Negra era um homem mais cheinho e não tinha vergonha de mostrar. Ele usava uma camisa vermelha com manga comprida aberta, uma calça verde e faixa amarela na cintura, um chapéu preto, capa preta sobre os ombros e cultivava uma pequena barba. Após o timeskip, ele passou a se vestir de maneira mais extravagante. Agora ele veste um casaco preto de manga comprida, também aberto. Uma calça azul escuro florido, além de uma grande pluma amarela em volta da sua capa. Sua barba cresceu muito, ao ponto de ser traçada em três pontos. Mas sua maior mudança aconteceu um ano depois da Guerra de Marineford, ou seja, na metade ali do timeskip. Ele acabou lutando contra os remanescentes do bando do Barba Branca e ganhou. Com seu conhecimento sobre todo o território, ele conseguiu dominar tudo e se tornou o novo Yonkou. Sua recompensa só vai ser revelada um pouco mais pra frente. Mas durante o timeskip, ele ganhou uma recompensa de 2 bilhões, 247 milhões e 600 mil beris. Mas também adicionou o Alquish como seu novo capitão e dividiu seu bando em divisões, onde cada um é um capitão de seu próprio navio. Enquanto o Titch se tornou o almirante dessa frota. Ele já tinha demonstrado o haki da observação antes, mas após o timeskip também mostrou-se o haki do armamento. E quem sabe também tenha o haki do rei. Rob Lute. Antes o Lute usava um terno todo preto com gravata branca e uma cartola preta. Ele tem cabelos pretos na altura do ombro e cabonhaque, além de sempre andar com um pombo no ombro. Após o timeskip, ele passou a usar um terno todo branco sem gravata, além de uma cartola branca e casaco branco sobre os ombros. Sua barba cresceu, criando uma bolinha na ponta. Depois que sua missão de capturar Robin fracassou, ele acabou sendo convidado a fazer parte da Cip Zero. Daí sua roupa toda branca. Não só ele, como toda a Cip Nine foi para a Cip Zero. Mas para isso eles tiveram que evoluir ao ponto de despertarem suas Akuma Nami, como Lute e Kaku mostraram recentemente no arco de Egghead. Além disso, ele é um exímio usuário de haki do armamento e observação, que amplia todas as suas técnicas do Hokushiki, que já devem estar em outro nível depois do timeskip. Akainu. Inicialmente o Akainu usava um terno vermelho com detalhes floridos na gola, luvas, um chapéu da marinha, casaco da marinha sobre os ombros, tinha uma tatuagem e uma flor rosa no peito. Após timeskip, ele passou a usar um terno totalmente branco, mas com o mesmo detalhe florido na gola. Mantém o chapéu e o casaco sobre os ombros, mas deixou sua barba crescer. E agora só é visto usando um charuto. Ele mantém sua flor no peito, mas agora podemos ver uma grande cicatriz que vai desde o seu ombro direito até a sua bochiche. Mas sua principal mudança foi ter se tornado um almirante de frota após ter vencido o Alquiji em uma batalha feroz. Ele foi o responsável por transferir o quartel-general da marinha para o novo mundo, onde eles podem agir de maneira mais efetiva contra os piratas. Mas também foi o responsável pelo alistamento do Touro Verde e Fugitura, que acabaram se tornando os novos almirantes no lugar dele e do Alquiji, que deixou seu posto e a marinha, Kobe. Para fechar, nós temos o Kobe. Ele foi um dos que mais mudou antes mesmo do timeskip. Mas como sua mudança foi absurda, ele entra nessa lista também. Inicialmente, ele era pequeno e cheinho, com cabelo rosa e óculos boca de garrafa. Usavam uma blusa branca com detalhe azul e calça. Sua altura inicial era muito inferior à do Luffy, mas algum tempo depois, o Oda repaginou a aparência do Kobe e deixou ele mais apresentável. Diria que ficou até gatão. Agora ele usa uma variação do uniforme da marinha, calça azul escuro e um lenço no pescoço. Usa o casaco da marinha sobre os ombros e uma bandana verde na cabeça, mas ainda mantém seu óculos boca de garrafa. Ele cresceu ao ponto de ser quase da altura do Luffy, quando eles se encontraram lá em Watersev. Seu treinamento com o Garp fez dele um homem extremamente forte fisicamente, ao ponto de destruir a frente de um navio só com seus punhos, algo que somente Garp e Alquiji conseguiram fazer. Também conseguiu dominar as técnicas do Hulk Shiki, mesmo que só tenha mostrado o soro, além de ter desperto o haki da observação na Guerra de Mariner Forte. Ele desenvolveu tanto esse haki que foi capaz de perceber um submarino atirando um torpedo no fundo do mar a quilômetros de distância. E recentemente ele mostrou que também é usuário de haki do armamento. Com toda essa evolução, seus feitos foram absurdos, ao ponto dele ser reconhecido como herói da marinha. Além de que também se tornou o capitão da marinha, e foi cotado para ir atrás de um dos chichibukais, depois que o sistema foi abolido. Agora me conta você, qual personagem mais mudou? Qual teve a maior evolução? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem um vídeo falando só sobre as diferenças dos Mugiwaras, e também vídeos sobre curiosidades que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo. Por enquanto, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!